Se você tá aqui nesse vídeo, é porque você tá procurando mais informações sobre o Vita Pro Nobis. Então fica comigo até o final, que vai ser o vídeo mais completo que você vai ver hoje na internet sobre ele. Mas eu também tenho um alerta muito importante pra compartilhar com vocês, então fica comigo até o final pra você não perder o seu dinheiro, tá? Mas se você assistir esse vídeo até o final e achar que precisa de mais informações, eu vou deixar o link pro site oficial aqui na descrição do meu vídeo. Só você ir na descrição e clicar no link abaixo que você vai obter todas as informações bem completas. Mas lembra de ficar comigo até o final, porque o alerta vai estar disponível apenas nesse vídeo, tá? Então, pessoal, o Vita Pro Nobis é um suplemento 100% natural, ou seja, ele não tem nenhuma composição química na fórmula dele, é apenas ingredientes naturais e orgânicos. E ele foi desenvolvido pra ajudar pessoas que sofrem com dores articulares ou dores crônicas. Então se você tem artrite, artrose, bursite, tendinite, sofre com dores nas costas, dores em qualquer tipo de articulação, esse suplemento foi desenvolvido pra ajudar você e de forma saudável, porque como ele é 100% natural, você não precisa se incomodar com efeitos colaterais, contraindicações, ele não tem nenhum, tá? Ele não vai trazer nenhuma má consequência pra você, já que ele é 100% natural. Você pode se sentir muito seguro quando for tomar. O Vita Pro Nobis hoje, ele é o suplemento no Brasil com mais concentração de hora Pro Nobis, que hoje é a planta que mais traz benefícios pras articulações. Mas não só isso, ele também traz outros ingredientes, por isso que ele é tão eficaz, tá? É super simples de tá tomando Vita Pro Nobis, ele é em gotas, então tudo que você tem que fazer é ingerir 12 gotas dele. Você pode sim misturar na sua água, no seu café, na sua bebida favorita, mas eu recomendo que vocês coloquem direto na boca sublingual aqui, que embaixo da nossa língua nós temos muito vaso sanguíneo, então ele vai fazer a absorção mais rápido, vai funcionar mais rápido, vai tirar a dor instantaneamente. Então você não vai mais sofrer de dor, não vai mais sofrer com aquela... aquela sensação de formigamento, sabe? Dos seus músculos todos formigando, você vai ter um fortalecimento ósseo, fortalecimento muscular e sem dores nas articulações mais, tá? Então é pra qualquer pessoa que deseja tomar, a qualquer idade. Só que é claro, pra você obter esses resultados duradouros, você precisa fazer o tratamento certinho de pelo menos 3 meses, tá? Senão você não vai ver resultados e você vai se sentir frustrado com isso. Pelo menos 3 meses do uso do Vita Pro Nobis pra você poder ver esses resultados. E outra coisa, pessoal, você também é protegido por uma garantia, então se você tomar ele por um período e não vê nem resultado, é só você ir no site oficial e pedir seu dinheiro de volta, que eles devolvem 100% do seu dinheiro. Se você usou certinho e não viu resultados, eles devolvem 100% do seu dinheiro de volta. Mas, tem um mas, eu tenho um alerta pra compartilhar com vocês. O Vita Pro Nobis só pode ser adquirido no site oficial do fabricante do produto, ou seja, não é possível estar comprando ele em outros sites, em casas de produtos naturais, em farmácias, apenas no site oficial. Lembrem que pra ajudar vocês, eu deixei o link pro site oficial aqui na descrição do meu vídeo. E esse é o único link que você pode estar comprando o Vita Pro Nobis, tá? Em mais lugar nenhum. Então, muito cuidado com isso pra você não estar perdendo seu dinheiro. E essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês sobre o Vita Pro Nobis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E lembrem que você pode deixar todas as informações completas aqui no site oficial da descrição do meu vídeo. E aí E aí